Se você em pleno 2021 ainda continua gerando senhas da sua cabeça e utilizando a maioria dessa senha na maioria dos sites, você vai uma hora se fuder. E hoje eu quero lhe mostrar uma ferramenta pra você proteger as suas senhas e criar senhas totalmente seguras. Salve galera, eu sou o Slack Jeff e você está no canal Slack Jeff, um canal de Linux, Software Livre e outras tecnologias voltadas para esta área. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é, sem dúvida, uma ferramenta muito importante para a nossa segurança. Vamos falar da ferramenta Kipass XC ou Kipass XC. Essa ferramenta é uma ferramenta um tanto até que velhinha e a gente tem três vertentes dela. A gente tem o Kipass X ou X e o Kipass XC ou XC. Basicamente todas essas ferramentas que a gente acabou de falar, elas são de software livre. Só que cada uma foi forcando a outra ali e por último a gente tem esse Kipass XC. Vou falar em XC aqui porque nós estamos em Brasil, então vai assim mesmo. Então o Kipass XC foi forcado do Kipass X ou X. Ele fez um fork justamente porque o desenvolvimento do Kipass X era um pouco lento. E aí foi criado essa ferramenta mais atual. Ela está sob licença GPL 2, assim como as suas vertentes Kipass, Kipass X e o próprio Kipass XC. E ela é recomendada para uma série de empresas e organizações que são voltadas para privacidade e segurança, como é o caso Privastools. O Privastools é esse site aqui, privastools.io. A gente tem aqui várias ferramentas onde eles indicam, provedores, web browsers, softwares geral, entre outros caras aqui, inclusive sistemas operacionais. E aqui em software, por exemplo, se a gente clicar em software, ele vai ter as categorias. Se a gente clicar aqui em password manager, ele vai ter aqui o Kipass XC ou Kipass XC. Assim como o Bitwarden também. Esse cara aqui, a gente pode fazer um vídeo também sobre ele, só que hoje a gente vai focar nesse cara aqui. O site oficial do Kipass XC é o Kipass XC.org. Simples assim. Temos versões aí para, clicando download, para Linux, Mac e Windows. E também o código fonte porque está licenciado em GPL 2. Aqui você vai ver qual é o seu sistema. No caso, a gente usa Linux aqui. Vai ser voltado para Linux e você vê como faz a instalação na sua distribuição. Tem várias formas. Eu estou utilizando o AppImage, porque é um meio mais rápido para a gente fazer a instalação. Essa é a tela principal do Kipass XC. Quando você abre ele, ele vai ter essa telinha muito simples. Se a gente já tem um banco de dados, ele vai pedir para autenticar, fazer a autenticação para você se logar e mostrar as senhas. Basicamente, ele vai armazenar todas as suas senhas que você quiser. Inclusive, ele pode jogar essas senhas para você utilizar via browser, por exemplo. Mas eu não indico, porque ele trabalha via local. Então, o local sempre é o mais seguro. Ele não vai estar em servidores, por exemplo. Servidores de sistemas, muitas vezes, proprietários ou servidores que podem vir a recolher os seus dados. Então, deixar ele no local, na sua máquina, é muito mais seguro que jogar para a internet. Então, deixe em local. Por padrão, esse banco de dados é um arquivo, vai ser um arquivo que está criptografado. Beleza? E você pode pegar esse banco de dados e exportar, por exemplo, para um pendrive. E exportando, jogando para um pendrive, você vai ter sempre acesso ao seu banco de dados em qualquer lugar. Se for viajar e for conectar em uma máquina, que eu não indico fazer isso. Mas se você for conectar, você pode usar esse banco de dados para fazer o acesso. Tá bom? Então, beleza. Vamos começar aqui a brincadeira. A gente vai começar aqui mostrando como criar esse banco de dados. Aqui vai estar o Crate, Database e tal. E aqui está em português. Então, criar novo banco de dados. A gente vai clicar aqui. E ele vai pedir o nome desse banco de dados. O nome genérico. A gente pode botar aí o nome que a gente quiser. Eu vou botar aqui, senhas Jefferson. Jefferson Carneiro. Aqui uma descrição. Eu posso botar Jefferson Carneiro assim e botar uma descrição, por exemplo. Minhas senhas gerais. Tá? Então, continue. Aqui o tempo para a descriptografia do banco de dados. Ele funciona da seguinte maneira. Quanto... Bem fácil. Quanto menos tempo... Ele está em um segundo. Quanto menos tempo... Aqui, 100 milissegundos. 5 segundos vai oferecer menos proteção. Eu recomendo você botar no máximo aqui. 5 segundos. Vai demorar um pouco mais para abrir, descriptografar esse banco de dados. Porque a chave vai ser maior. O número de bits ali da criptografia. Só que vai ter uma proteção excelente. Então, a gente vai botar aqui em 5 segundos. Ou bote aí o tempo que você desejar. Aqui embaixo, a gente vai ter o formato do banco de dados. A gente tem a versão 3.1. O KDBX aqui. Ele é o formato do banco de dados que eles utilizam. Inclusive, no QPSX. Ele é... E o QPSXC que a gente está usando. Eles podem ali ser utilizados em conjunto. Se eu não me engano, o 2.0 e o 3. Aqui ele está na 4. Então, a gente vai usar o 4. Tá bom? A gente vai deixar no 4 aqui. Temos aqui embaixo, definições avançadas. Onde a gente pode escolher o tipo de criptografia para usar nesse banco de dados. Por padrão, ele usa o AES256. Isso aqui é uma chave de 256 bits. Ela é bem grande, tá? Para os tempos atuais que a gente está, a gente tem chaves de 512. Só que isso é meio que uma briga, tá? Porque muitos falam que o 256 bits já está ótimo esse tamanho aí. Então, eles usam aqui o padrão 256. Para o nosso tempo atual está ótimo. Aqui o função da chave, a gente vai deixar recomendado também, né? E aqui a gente pode ainda botar mais coisas. Como, por exemplo, o paralelismo, né? Se você tem mais processadores, eu tenho 4. Eu posso botar 4. E assim vai. Você pode botar o número de quanto o processo fazer em paralelo. Eu vou botar aqui um processo de 4, porque... Pô, um processo de 4 vai faltar... Tá? 4 processos. Continue. Aqui vem a parte mais importante desse tutorial. Por quê, Jeff? O banco de dados aqui vai trabalhar de uma forma simétrica, né? Ele vai ter uma chave. Temos diferença entre criptografia simétrica e assimétrica. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando sobre a criptografia simétrica. A simétrica está por vir logo, logo. Então, a criptografia simétrica, ela vai ter somente uma chave. É uma senha. E essa senha, essa chave, é utilizada para abrir esse banco de dados. Tá? Então, se você esquecer essa senha, meu amigo... Danou. Você perdeu tudo. É foda. Então, toma cuidado nessa parte. Beleza. Se a gente vai botar uma senha aqui, ó. A gente pode, inclusive, gerar uma senha. Isso que é o interessante do KeyPass, tá? KeyPass XC. Vou deixar aqui aberto, ó. Posso clicar nesse quadrado aqui, ó. E aí, eu posso gerar uma senha, né? A gente tem aqui, por exemplo, o tamanho da senha. Hoje em dia, galera, um tamanho no mínimo em 20 caracteres. Para a gente ter uma boa senha, tá? Mas tem gente que aí usa em 35, né? E por aí vai. Mas assim, não adianta ter uma senha desse tamanho assim, que eu nem estou aparecendo. Mas uma senha desse tamanho assim. Só que senha, tipo, coisa ruim. O nome do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, 123, dado aniversário. Isso aí, por mais que vai demorar um pouco mais para quebrar. Só que são coisas que é mais fácil, né? Então, a gente tem que ter uma certa segurança. Então, aqui, nesse caso, vamos utilizar uma chave. Poderíamos utilizar, na verdade, uma chave de 20 caracteres, tá? Aqui embaixo, a gente pode selecionar. Não é todos os sites que aceitam esse tipo de caracteres aqui, por exemplo. Os sites, normalmente, aceitam letras maiúsculas, minúsculas e numeração, tá? E, às vezes, esse tipo de caracteres aqui, tá? Esses aqui, os avançados ou os estendidos, é meio difícil os sites aceitarem. Mas a gente poderia usar também. É só selecionar e ele vai mudando lá, ó. Então, vai ficando uma senha... Cara, imagina quebrar um negócio desse, cara. É meio difícil, né? A gente pode usar da forma que a gente quiser. Mas se for para você tiver uma cabeça meio ruim, você pode usar uma senha menorzinha, né? De 20 caracteres, mais uma senha de A, Z maiúsculo, minúsculo e numeração, tá? No caso aqui, eu vou fechar e vou criar uma senha com 1, 2, 3 aqui, só para demonstração. Nunca utilize essa senha, pelo amor de Deus, tá? Mas é só para demonstração aqui para você. Beleza? A gente tem como adicionar uma proteção adicional, uma outra chave. Essa chave vai ser como se fosse uma chave privada, onde você vai ter que guardar também essa chave privada em um local muito seguro. E para abrir esse banco de dados vai ter que ter senha e mais ainda, como uma segunda etapa, uma segunda autenticação junta, teremos a chave nossa privada, tá? É como o conceito do GPG ou PGP, tá? Aqui a gente não vai adicionar. Vamos dar um dono aqui. E ele vai pedir aonde você deseja salvar esse banco de dados. No caso, o banco de dados senhas aqui, tá? Eu recomendo você salvar num lugar muito seguro, tá? Apesar que ele está criptografado. Mas se botar lá na sua área de trabalho, tem aquela história. O ser humano, quando bota o olho naquilo, tá? Ele tem a ter o prazer de querer ver o que tem lá dentro. Tá? Então ele pode fazer muita merda. Ele pode pegar esse banco de dados, copiar, jogar na internet para alguém tentar descobrir. Cara, o ser humano é sensacional nessa parte. O ser humano tem essa falha, né? Eles fizeram até uma pegadinha uma vez, que era onde tinha um botão vermelho escrito não aperte, não apraça. E um monte de pessoa foi lá e apertou. Porque é o desejo de realmente saber o que acontece. Então tenta manter num lugar seguro, tá? Bota aí no seu home do seu usuário. Se você usa mais pessoas que usam o seu computador, não deixe utilizar, isso é fato, é questão de privacidade. Não deixe eles utilizar o mesmo login que você cria. Como o Linux é multi-usuário, você pode criar um outro usuário aí para o mesmo, para ele ter acesso ao computador com a senha dele. E aí você pega no seu home e bota uma permissão aí, 600 ou algo do tipo, para você ter acesso e os outros não. E claro, você não pode esquecer também de fazer backup disso aqui, porque você perder danó. Ainda mais você pode depois botar uma criptografia a mais aí, mais uma criptografia simétrica ou assimétrica e tal, aí você vê, tá? Eu vou botar em documentos aqui mesmo, eu vou salvar aqui, poderia salvar em outro lugar, tá? Vou salvar aqui o banco de dados. Save. Pronto. Beleza, é essa tela que você vai trabalhar com grande frequência, tá? Aqui no lado esquerdo, antes de a gente começar a explorar o resto, é aqui, a gente pode inclusive criar grupos, tá? Mas a gente pode, por exemplo, botar aqui, isso aqui é a raiz, ou seja, é a raiz onde tudo começa, mas como eu falei, eu posso trocar o nome desse grupo de raiz para um outro tipo de grupo, tá? E a gente vai começar aqui a adicionar as senhas, tá? Então, dentro de raiz, eu posso criar, por exemplo, um grupo, ó, novo grupo, somente contendo, sei lá, websites. Senhas para meus websites, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Coisas que você usa no seu dia a dia. E, cara, hoje em dia, a gente tem muitos sites que a gente faz autenticação. Então, cada site tem que ter uma senha única, tá? E eu já fiz essa cagada, eu fiz muito. E como eu falei no início do vídeo, eu usava... Eu vi que eu estava usando uma senha para milhares de sites, para vários sites. Hoje em dia, eu tenho meu banco de dados com mais de 70 senhas que eu faço autenticação. Senha, websites, fora outras coisas aí, como acesso ao meu servidor. Cara, é muita coisa para autenticação. Então, imagina guardar na memória 70 senhas diferentes. Não tem como. Até tem pessoas que conseguem, mas é meio difícil, né? Então, a gente consegue fazer isso aqui. Ok. Então, websites, websites, senhas aqui. Eu vou botar um ícone, né? Ó, eu tenho uma série de ícones, eu vou botar o globinho mesmo aqui. Aí, eu tenho propriedades, né? Ele vai explicar quando foi criado, modificado e tal. Mas isso aqui, a gente não precisa mexer. E eu vou dar um ok aqui agora, tá? E assim que ele foi criado. Então, eu tenho a categoria raiz, que é a estrutura inicial. E eu tenho a categoria websites. E eu posso criar outras categorias. Então, mais antes, dentro do websites aqui, eu vou adicionar uma nova entrada. Posso clicar com o direito do mouse aqui ou aqui em cima, ó. Nova entrada. Lembrando que é em cima da categoria que você deseja, tá? Websites, nova entrada. E eu vou botar um título. O título é o nome do site, pode ser. Eu vou botar, por exemplo, Reddit, tá? Reddit. O nome do usuário que eu uso lá, por exemplo, GF. A minha senha. Aqui seria a minha senha padrão lá, né? Mas aí que entra a jogada do que pese. Você vai criar uma senha única para esse acesso. Se você já tem acesso ao Reddit, você vai lá e altera a senha. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse quadradinho de volta, tá? Clico aqui. E aí eu vou gerar uma senha. O tamanho aqui da chave está em 4, mas eu vou botar no mínimo 20, tá? Vai ter que ver, claro, o quanto o site ele acessa. O site permite. Tem sites que não permitem mais de 14 caracteres. Tem sites que não permitem, como eu falei, só permitem, na verdade, caracteres de A, Z, minúsculo, maiúsculo e numeração. Aí você vai ter que ver. Eu recomendo você usar essa base aqui padrão, tá? No mínimo, porque qualquer site vai, basicamente, vai aceitar, tá bom? 20 caracteres. Ele está aqui na qualidade de senha excelente. A entropia de 121 bits, né? Eu posso vir no avançado aqui também, tá? Aliás, ele já está no avançado aqui. Ou eu posso tirar o avançado e só deixar de safar. Eu vou dar o aplicar senha aqui, tá? Aplicar senha. E a minha senha ali foi mostrada, tá? Aqui ele está mostrando no caso. Ok. A URL. Vou botar aqui. Reddit.com, tá? Aqui eu posso botar o que ele expira em tal data, né? Ele vai avisar para você que ele vai expirar em tal data ou, sei lá, daqui a um ano. Então, ele vai falar, ó, vai estar expirando. Aí você vai ter que trocar essa senha. É o recomendável, né? Mas aqui, no caso, vamos deixar a senha. E aqui eu anoto. Acesso ao Reddit.com. Feito isso, a sua entrada está pronta. Você pode dar um ok, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, em ícone, eu posso alterar o ícone também. Vou botar uma chave aqui, tá? Eu tenho a questão do autodigitação. Isso aqui, basicamente, você pode clicar em cima do... Do... Acho que da senha ali, sei lá, do site. E botar aqui em cima, em autoautent... Ó, executar autodigitação. Ele vai digitar a senha e depois ele vai tirar aí do buffer, tá? E a propriedade aqui a gente já viu. Eu vou dar um ok, tá? Então, no caso, eu habilitei. Então, funciona assim. Se eu abrir aqui, por exemplo, vamos supor... Que eu estou aqui no meu website. Eu vou fazer a autenticação. Então, tem o no user, né? Jeff. E o password que ele está pedindo. Então, ao a gente executar, né? É... Permitir ele fazer aquele autodigitação. Eu posso clicar em cima aqui do serviço que eu quero. Né? E aí, eu venho aqui, ó. Em executar autodigitação. Ó, ele vai... Ele vai digitar a minha senha. Mas aqui, no caso, ele botou o password também. Então, eu vou clicar aqui em cima. Vim aqui em autodigitação. Aqui ele está habilitado a autodigitação. Mas eu posso dar uma sequência, ó. Vou clicar aqui, ó. Ao invés de username e password e enter, tá? Ele está bem aqui especificando bastante. Eu vou retirar username e tab aqui, ó. Tá? E ele vai dar só o password e enter. Beleza? O tab, no caso, ele ia pular do usuário para a senha. Eu vou deixar só password e enter. Aplicar. Ok. Tá? Cliquei aqui em cima. Supondo que aqui, então, eu quero digitar o meu password lá no Lonard login do site. Executar a autodigitação. E agora sim, ele digitou somente a minha senha, tá? O buffer saiu. Não tem mais nada no meu buffer. Beleza, Jeff? Eu não quero essa autodigitação. Eu quero simplesmente copiar esse password. Então, você vai vir em cima aqui do site que você precisa, sei lá. Clicou com o direito do mouse. Você pode vir aqui, ó. Copiar senha ou usuário, né? Copiar senha. E aqui você consegue colar com o CTRL V, né? Ou direito do mouse e colar. Você consegue colar várias vezes, tá? Ele tem um tempo, ó. Inclusive, olha ali, ó. Clearing clipboard. Vocês viram? Ó, vou clicar de volta. Copiar senha. Você pode alterar esses 10 segundos. Mas 10 segundos é uma parada padrão, né? Esses 10 segundos aqui, ele vai ficar no clipboard. Ou seja, no buffer da sua máquina por 10 segundos. E depois ele vai apagar, tá? Depois que ele apagar, ele não vai ter mais nada no seu clipboard. Olha só. Eu dei CTRL V. Aqui não apareceu mais nada. Ele limpou. Ele limpa do buffer aí da sua máquina, tá? Então, assim, o funcionamento básico, né? A gente tem aqui as informações. Então, você pode clicar aqui também no olhinho, ó. Onde ele vai mostrar esse password. Ele tem outras informações, como inspiração, né? Posso, então, colar aqui o autodigitação também, tá? E, beleza. Vamos adicionar mais uma nova entrada aqui. Vamos botar Facebook. Não utilizo isso aqui, essa porcaria. Mas vamos botar. Lá, lá, lá. Arroba exemplo. .com.br A senha é a mesma coisa. Ao invés de criar uma senha, né? De fazer... Usar a minha senha que eu utilizaria no dia a dia. Eu vou fazer uma. Então, a mesma coisa. No mínimo 20. Aqui o tamanho de 20. Já é consideravelmente seguro, tá? Vou botar com esses caracteres padrão. Posso botar mais caracteres e tal, como eu mostrei. Vou avançar e botar mais aqui, ó. Vai ficar mais complexo ainda. Mas eu vou deixar só o padrão para tentar ser reconhecido. Vou deixar essa senha. Posso ir alterando aqui nesse... 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 Iconezinho, ó. Posso ir alterando a senha que eu mais achar conveniente. E posso dar uma aplicar senha, tá? Então, ele criou a senha. Facebook.com Facebook do Jeff para vendas de curso. Falando em curso, se você quer aprender mais sobre Linux, acessa lá. Slackjef.com.br Meus cursos. E tem um pacote de cursos. Tem os cursos avulsos, né? Mas tem um pacote de cursos aqui que está com promoção. Então, até dia 10, eu estendi mais um pouco pela metade do preço. Então, são sete cursos de Linux. Se você quer aprender a mexer no terminal, programação também, encher o escrito. Você vai aprender a programar se você não sabe nada. Você vai aprender nesse curso. Então, está para um valor bem excelente. Mais 100 horas de curso. São vitalícios. E tem plataforma própria. Tá bom? Promoção é valetaté nessa data. São várias formas de pagamento. Fez o pagamento, você envia para esse e-mail que está aqui abaixo. E eu já libero você lá na plataforma rapidamente. Beleza. Então, vamos botar aqui. Ok. Ele criou ali o ícone de acordo com o meu ícone do grupo. Mas eu posso clicar duas vezes aqui. E alterar aqui no ícone. Tá bom? Mesma coisa. Posso dar aqui um copiar senha. Ele vai estar no clipboard por 10 segundos. Posso colar essa senha aqui lá no Facebook. Ou botar um autodigitar. E ele vai executar ali o meu autodigitar. Lembrando que eu vou ter que alterar. Porque aqui está com username. Então, ele vai estar username e password para se autenticar. Isso aqui é uma forma que você não precisa digitar. Se tiver algum keylogger no seu PC. E está ali observando o que você está escrevendo. Ele vai basicamente burlar essa parte. Porque você não vai ter interação em input ali no teclado. Eu vou vir aqui, então, em autodigitação. Usar sequência. Daí eu posso alterar. E botar só password aqui. Chaves, password. Fecha as chaves. E enter. Agora, se eu botar o autodigitar só para a senha. Ele vai executar somente a minha senha. Beleza. Então, meu grupo 1 está feito. Agora eu tenho acesso ao SSH, por exemplo. Posso criar um novo grupo aqui. Novo grupo. Aí eu vou botar aqui SSH. Acessos SSH. De todas as máquinas. Aí eu posso dar depois um explorado. Se você quiser dar uma explorada. Ó, autodigitar, por exemplo, aqui. Beleza. Aí eu já posso alterar para todo o grupo. Vou tirar aqui e deixar somente o password que eu quero. O ícone aqui eu vou botar. Esse ícone aqui do terminal. E eu posso dar um OK. Tá bom? Aqui, ó. Ele foi em um subgrupo. Mas eu posso jogar para fora ele. Vou arrastar ele para fora aqui. Então, ele ficou para fora. Vou jogar para cima aqui. Aí. Ó. Ele ficou para fora aqui. Tá? Então, eu tenho dois grupos. Todos individuais. Então, SSH. Mesma coisa. Nova entrada. Então, eu posso botar. Lalalala.roubexemplo.com. Nome do usuário do SSH, por exemplo. Vou usar SCP. SSH. E. R-Sync. Um exemplo. É. Lalalala. Tá? A senha. Eu vou criar uma senha aqui. Aqui não tem padrão. Aqui você pode botar uma chave. De 35, 40 caracteres. Aí sim você pode usar uma numerologia maior aqui. Uma coisa bem punk mesmo. Porque daí não quebra, meu amigo. SSH é a porta de entrada para todo mundo na internet. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ter uma série de cuidados. Aqui está em 297. Vê que mudou de 20 para 40. Mudou a entropia. O dobro aqui. Eu vou dar um aplicar senha. Agora temos uma senha gigante aí. E eu vou botar aqui. Lalalala. Mesma coisa. Por exemplo, aqui. Eu vou trocar o título. Vou botar SSH. Exempli.com. Aqui. Acesso. SSH. SCP. RSync. Tá, tá, tá. Tá. Beleza. Aqui o ícone já vai padrão. Vou dar um ok. O ícone agora vai ser essa chavezinha. De acordo com o grupo ali. Essa é a base do negócio, galera. A gente consegue aqui em cima também, por exemplo, copiar só a URL. Isso aqui é interessante. Essa URL. Que é para a rede Tor. Para a rede Onion lá. A gente consegue botar aqui alguns sites privados e tal. Porque a gente sabe, o Tor. A gente sabe que são sites que mudam com frequência. E é impossível. Não impossível. Mas é muito difícil você decorar o domínio lá daquele site. Já foi feito para ser difícil e escondido. Então você pode botar aqui só sites do Tor, por exemplo. Também depois você pode copiar aqui a URL. Só copiar a senha. Copiar só o usuário. Excluir. Coisas, funções básicas. A gente pode só criar senhas também aqui. Gerenciar uma senha. A gente pode criar só uma senha ali. Para a gente usar num tipo de acesso. Nas configurações aqui, galera. Rapidamente. Eu queria mostrar para vocês essa parte. A gente tem uma série de configurações simples aqui. Como jogar para a bandeja do sistema e tal. Coisas padrão. Padrãozinho para você. Aqui a gente pode alterar na parte da autodigitação. Por exemplo, atraso para digitação automática. Aqui eu vou deixar padrão. Na parte segurança. Isso aqui é muito interessante você dar uma olhada. Que é, por exemplo, limpar a área de transferência. O que é? É na área do buffer que eu falei. Você copiou uma URL, uma senha. Ele vai ter 10 segundos. Então você pode alterar, botar para menos ou mais. Recomendo 10 segundos que é um padrão bom. Aqui é limpar a pesquisa. Também eu consigo limpar. Ele é o padrão de 5 minutos. Aqui é bloquear, por exemplo, banco de dados após minimizar a janela. Se eu minimizar a janela, ele vai bloquear o banco de dados. Isso aqui é legal e não é. Depende aí o que você precisa. E lembrando que segurança. Quanto mais segurança, mais privacidade que você deseja. E anonimato junto. Quanto mais você tiver, por exemplo, só mais segurança. Conforto que você vai ter vai ser bem menos. Então quanto mais fácil, mais conforto. Beleza? Quanto mais difícil, mais segurança, mais métodos. Métodos de segurança, menos conforto. O QPASS já é menos confortável. Porque você vai fazer a autenticação no site. Você tem que abrir o QPASS. Botar uma senha. Pegar aquela senha. Digitar aquela senha. Ou não digitar. Ou auto-digitar a auto-execução do teclado. Auto-digitação, na verdade. Ou você vai copiar, colar lá e depois fechar. E deixar aberto isso aqui também não é interessante. É melhor deixar fechado sempre. Só abrir quando precisa. Então o conforto fica bem menos. Só que você vai ter mais segurança. Então ok. Aqui ó. Integração com o navegador. Eu vou habilitar para mostrar. Isso aqui galera. Ele vai ter a integração. Quando você utilizar uma senha lá. Ao invés de abrir, por exemplo, a autenticação. Senha, na verdade, gravada com o navegador. Ele vai usar aqui do QPASS. Então a gente tem a integração com o Chrome. Chrome, Firefox, Vivaldi e tal. Mas eu não acho legal. Como eu já falei no início. Deixa local só. Tenta não usar. Porque o navegador tem uma série de vulnerabilidades. Que pode meio que quebrar essa segurança. A gente pode inclusive com o JavaScript. Em um site, um JavaScript malicioso. A gente pode pegar as senhas que você tem armazenadas. Então eu não tente não usar integrado. Deixa separado bonitinho. Mas se você quiser usar, fica a seu critério. E aqui a gente tem outras configurações simples. Já está para o padrão, por exemplo, solicitar a senha. Solicitar para destrancar o banco de dados. Se estiver bloqueado, você vai ter que digitar a senha. E outras informações. E temos também aqui a parte avançada. Que você consegue acessar. Bom, eu vou tirar isso aqui. Isso aqui não é interessante. Faça do jeito que eu falei que é bem melhor. Temos a integração com o SSH Alt aqui. A autenticação com o SSH. Eu não cheguei a utilizar esse cara. E integração com o Secure Servers. Também eu não cheguei a usar. Eu queria mais mostrar o básico aqui para vocês. Como que funciona. Então basicamente é isso. Vamos fechar aqui. Podemos bloquear o nosso banco de dados. Vai ter que digitar aquela senha. Beleza. Trancamos o nosso banco de dados. Para abrir agora. Beleza. Então eu abri aqui de volta. Eu estou usando o aplicativo AppImage. Abri aqui de volta. Então sempre essa tela vai aparecer. Digita a sua senha. É para abrir o banco de dados. Se você tiver a chave lá que eu falei. Ele vai pedir a chave também. Então eu vou botar 123 aqui. Minha senha insegura. Ok. E ele vai destravar o banco de dados. Você vai lá copia. O que você precisa copiar. E já era. É basicamente esse o funcionamento do QPASS XI. Então simples assim. Com um passo bem simples. Mas menos confortável. Você tem algo mais seguro. E feito isso. Você pega esse banco de dados. Que vai estar presente. Lá onde você salvou. Como exemplo aqui. Vou botar maior aqui para vocês. Exemplo aqui. Eu só venho em documentos. Senhas KBD. Então com as senhas KBD. Eu consigo passar esse banco de dados. Para um pendrive. Ou até mesmo para um servidor seu. Você hospeda. Você pode passar esse banco de dados para um servidor seu. Mas eu recomendo local no pendrive. Sincronizado. Alterou. O R5 por exemplo. É interessante. Alterou. Ele vai lá e passa o pendrive. Ou para outra mídia. Você vai ter sempre. Esse banco de dados. Com um backup junto. Se caso. Quebrar esse banco de dados. Se acabar quebrando. Você vai ter um backup. Então sempre tenha backup. Senão você perde. Todas as suas autenticações. Com as senhas que você criou. Apesar. Por que? Porque armazenar uma senha dessa na cabeça. Não é nada fácil. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça meus cursos. LECDF.com.br. E também treinamento ao vivo. De segurança web. E totalmente seguro. Tá bom? Tá lá o link no meu site. É só acessar lá. Cursos ao vivos. Vai começar dia 13. Abração a todo mundo. E até o próximo vídeo. Fui. Uh!